Abertura 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 E no Japão, e no Japão, na cerimônia do chá estou, trazendo paz ao seu interior, Equilíbrio e aconheia, tu estás mal, o templo do amor, irmão do homem eu sou, na alegria e na tristeza, E ao olhar, 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 me consta o seus ofirencas, Conto a estenda em cor, na decoração tem um toque sutil, na culinária o sabor seduziu, O meu som vai ecoar, ecoar E eu balancei, eu balancei, mas não caí Me pego, mas não pego, que legal, que legal Virei mesmo, minha vida é só E poesia neste carnaval E eu balancei, eu balancei, mas não caí Me pego, mas não pego, que legal, que legal Virei mesmo, minha vida é só E poesia neste carnaval E eu balancei, eu balancei, mas não caí Amor eu, com a chá se busca na avenida De vermelho e branco, no seu carnaval Para sarassa, por carinho Sou a planta mais famosa Que a natureza cultivou Com amor, diferente e tão bela Que a mão do homem modelou Sou a lança do índio Pra caçar A perda está no alto Vem brincar No arraial da negra Vou, 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 entregar Sou a lança do índio Pra caçar A perda está no alto Vem brincar No arraial da negra Eu vou, vou, entregar Virei no Japão Virei no Japão Na cerimônia do chá estou Trazendo paz ao seu interior Virei no Japão Virei no Japão Virei no Japão Virei no Japão O tempo do amor Enquanto o homem eu sou Na alegria Eu mato esteja Oiá, oiá Oiá, oiá Virei no Japão Gira, gira E fiz o álcool Que sua jovem renda Acontece E a medalha de ouro Na decoração Vem um toque sutil Na culinária O sabor produzido O meu som vai ecoar Ecoar E eu balancei Eu balancei Mas não caí Me perdo Mas não perdo Que legal Que legão Virei no Japão Minha vida já é história Que doresia Neste carnaval E eu balancei Eu balancei Mas não caí Me perdo Mas não caí Que legal Que legal Virei no Japão Minha vida já é história Que poesia Neste carnaval